Bom Raquel, um exemplo de abnegação nas escrituras, um exemplo de alguém que abriu mão de coisas importantes para cumprir a vontade de Deus, eu penso em muitos exemplos. Tem o exemplo de Abraão e Isaac, tem o exemplo do próprio Deus, existem inúmeros exemplos. Entretanto, essa semana eu estava lendo o livro de Hebreus e tive a minha atenção chamada para a história de Moisés. Talvez esse aspecto que eu vou salientar aqui não é o mais comum, ou as pessoas não falam tanto, mas eu achei bastante interessante. Hebreus 11, verso 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado um possível herdeiro ao trono do Egito. Esses textos que nós vamos ler aqui, a partir do verso 24, para mim é interessante que eles lançam uma ideia de um conflito que existe entre a natureza humana e a natureza divina. Porque para começar, Moisés recusou-se ser chamado da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou-se ser chamado príncipe. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, ser chamado filho da filha de Faraó seria ter o gozo do pecado, por um pouco de tempo. E vale lembrar que nesse período aqui ele tinha 40 anos. Então, ele teria ainda 80 anos para desfrutar do gozo do pecado, uma vez que ele morreu com 120 anos. Mas ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de desfrutar do posto de príncipe e chegar, quem sabe, a ser até o rei do Egito. E é interessante que o texto lança a ideia de que o pecado tem o seu gozo. O pecado proporciona o seu prazer. Mas o que eu gostaria de salientar nesse aspecto aqui é que, para Moisés, se ele desfrutasse um pouquinho do gozo do pecado, ele teria muitas consequências disso. Isso é uma lição para nós também. Talvez, em algum momento na nossa vida, nós decidimos experimentar o gozo do pecado. O problema é que mais cedo ou mais tarde, nós temos que pagar essa dívida. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. E aí eu deveria me perguntar, estou eu disposto a pagar essa conta? Eu conheci um amigo que ele gostava, na época eu não era nem cristão. E às vezes ele saía com mulheres. E eu sempre falava, fulano, e você fica com tantas meninas aí e tem intimidade sexual com elas, Você não tem medo de contrair alguma doença? E aí às vezes ele brincava, ah, mas vale a pena, porque são dez minutos muito prazerosos. O gozo do pecado. Até que chegou um dia que, infelizmente, ele contraiu uma doença incurável. Uma doença que tem feito ele padecer muito até hoje. Ou seja, por causa de alguns minutos de desfrutar o gozo do pecado, ele tem pagado uma dívida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, quando nos envolvemos com o pecado, temos que pagar uma conta. E às vezes a conta é muito, muito cara. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, de fato, a Bíblia ensina que devemos ter em vista a recompensa. Mas pra desfrutar desta recompensa, o texto diz que devemos sofrer o vitupério de Cristo. A vergonha que Cristo enfrentou. Então, essa história, pra mim, fala eloquentemente da necessidade que temos de ter os nossos olhos fixos somente no céu. Ainda que neste mundo soframos o opróbrio da cruz, é mais valioso termos esta experiência. Sofrendo o vitupério da cruz, evitando o gozo do pecado, do que desfrutar destas coisas temporariamente. Uma pessoa que bebe, enquanto ela está ingerindo a bebida alcoólica à noite, está uma maravilha. No outro dia, tristeza, depressão alcoólica, ressaca e fala aqui daquilo que até eu já experimentei. Enquanto a pessoa ali está desfrutando, acha que é algo extraordinário. Então, pra mim, um exemplo de uma pessoa que não olhou para os benefícios terrenos, aquilo que o mundo pode proporcionar, também foi Moisés se unindo a outros exemplos, como mencionei a início. Moisés não olhou para aquilo que era terreno, ele olhou para aquilo que era celestial. E baseado nisso, ele avançou, sofrendo o vitupério de Cristo, entretanto não desfrutando o gozo do pecado. Eu penso que isso sim, é abrir mão daquilo que nós poderíamos desfrutar neste mundo, para desfrutarmos da recompensa futura. Como diz o versículo 26. Olhando, e o 27 corrobora, né? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Talvez, para muitos, seria difícil, neste momento, ver a recompensa. Mas devemos nos manter firmes, como olhando para o invisível. IAG. Juntos, avançaremos. IAG. Juntos. IAG. Juntos. Obrigado.